Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Bernucci, eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje o vídeo é de uma dica valiosíssima. Nós vamos tratar sobre o plugin InFace da Waves. Vocês já devem ter se deparado muitas vezes com problemas de fase na hora de mixar. O que é o problema de fase? Não vou entrar muito em detalhes, mas por exemplo, quando a gente utiliza mais de um microfone para captar um violão, por exemplo, é muito provável se você não posicionar de uma forma correta que esses dois microfones possam estar fora de fase entre eles. Então esse plugin justamente vai ajudar a gente a corrigir esse defasamento. Então vamos dar uma olhada como ele funciona? Bom, vamos ver então como é que funciona o plugin na prática. Essa música aqui, por exemplo, tem esse violão, ele foi gravado aqui com dois microfones. Um Neumann mais próximo ali da 12ª casa e um outro microfone ali mais próximo do Cavalete, do TAM. Então provavelmente pode acontecer algum problema de fase. A gente sempre pode ter algum problema quando a gente grava a mesma fonte sonora com mais de um microfone. Então o plugin vai funcionar tanto para a gente conferir essa fase, se está tudo ok, e também para corrigi-la. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, aqui são dois canais de violões, né? Então aqui eu tenho o primeiro canal e o segundo. Eu vou aqui no primeiro canal e vou colocar o plugin, tá? Ele está aqui, ó. Em face. Pronto. Coloquei o plugin, esse é o plugin, tá certo? No segundo canal de violão eu vou criar um sidechain, que é o quê? Eu vou criar um buzz aqui, vou mandar ele através de um buzz. Vou escolher aqui o 13. Vou deixar aqui em 0 decibéis e pré-fader, tá? O buzz. Então eu estou enviando esse segundo canal para um buzz 13. E aqui no plugin, eu venho nessa chavinha aqui, que é a chavinha de sidechain. Venho aqui no buzz e coloco o buzz 13. O que que está acontecendo? Eu estou enviando esse segundo violão através de um sidechain para esse plugin aqui, tá certo? Que está inserido no primeiro violão. Eu vou apertar aqui monomix, tá? Para a gente ouvir a soma dos dois violões, tanto do violão que está o plugin e o violão do sidechain. Aqui no plugin tem duas seções. Essa alfa, que é o violão que está o plugin aqui, vamos assim por dizer. E aqui o violão com o sidechain, tá certo? Então eu vou colocar aqui ó, capture, vou dar um play. Pronto, ele já capturou aqui. E agora eu vou aqui selecionar aqui o present. Vou dar um zoom aqui, tá certo? Aparentemente está bem em fase, né? Mas eu vou corrigir aqui um pouquinho, eu vou atrasar ele um pouquinho aqui e aí a gente tem que ficar atento a esse parâmetro aqui, que é a correlação de fase. Quanto mais negativo aqui tiver, mais fora de fase ele vai estar. E quanto mais positivo, ou seja, para a direita, mais em fase ele vai estar. Então aqui eu vou atrasar ele um pouquinho e percebe como que ele vai ficando mais em fase do que antes. E aqui pronto, aqui eu cheguei ao limite, ele voltou. Então vamos voltar aqui até mais ou menos, pronto, aqui ó, 0.54. Bom, pronto. Agora ele está em fase. Os dois violões estão em fase. Vamos dar uma ouvida no antes e o depois? Vou colocar o antes. Vou colocar uma batida aqui, porque aí talvez vocês conseguem perceber mais, né? Ele perde principalmente ali o brilho, né? Então está aqui, ó, a gente corrigiu a fase desse violão, tá certo? Agora vamos fazer uma coisa meio grotesca aqui para vocês verem. Ele está mais em fase, eu vou inverter a fase aqui de uns aqui, para você ver o que é um violão muito fora de fase, né? Como é que ele perde o som. Então eu vou apertar aqui, percebe que na correlação de fase aqui, ó, ele já deu aqui que está fora de fase e vamos ouvir. Então vocês viram o que é um violão fora de fase. Bom, então está aí, o plugin ele é bem tranquilo de mexer, vocês puderam ver. Ele tem outros parâmetros aqui, mas que não vai ao caso agora. Eu queria mostrar mais como é que a gente faz essa correção de fase, pelo menos temporal aqui no plugin, de uma forma mais simples, tá certo? Bom, galera, então é isso aí, vocês puderam ver como que esse incrível plugin ele funciona, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sino de notificações, tá bom? E se você ainda não conhece os meus cursos, na descrição eu estou deixando o link para todos os meus cursos, tá certo? O meu forte abraço e até o próximo vídeo. O meu forte abraço e até o próximo vídeo.